Na ação amiga, vou tocar duas canções, ao clai de la luna e covarde, covarde, para começar com a primeira. Na ação amiga, vou tocar duas canções, ao clai de la luna e covarde, covarde, para começar com a primeira. Na ação amiga, vou tocar duas canções, ao clai de la luna e covarde, covarde, para começar com a primeira. Na ação amiga, vou tocar duas canções, ao clai de la luna e covarde, covarde, para começar com a primeira. Ação amiga, vou tocar duas canções, ao clai de la luna e covarde, 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 covarde. Tchau!